Esse é o Raisson Cabral do Nascimento, 25 anos, que foi preso após roubar o aparelho celular desse adolescente de 15 anos de idade. O caso aconteceu no distrito de Jaci, Paraná, aproximadamente 100 quilômetros de Porto Velho. O adolescente conta como tudo aconteceu. Eu estava vindo da escola, aí ele atravessou a BR e pediu meu celular, né? Se eu não entregasse, ele ia me matar. Aí eu fui e entreguei o celular para ele, aí estava passando o cara na BR de Ibiza, eu pedi a ajuda dele. Aí o cara desceu da moto, aí foi lá falar com ele, ele falou que eu estava devendo ele. Aí ele foi e pegou, falou que eu estava devendo ele. Aí o homem da moto foi, subiu na moto e foi embora, dizendo que se eu estivesse devendo ele, eu tinha que pagar. Aí eu fui pedir ajuda lá para outro cara lá e ele foi embora também. Aí eu saí correndo, aí eu vi o policial, aí ele me ajudou, né? Aí o ladrão, ele fugiu. Após a vítima acionar os policiais, eles saíram em dirigências pela região. E após algumas horas de buscas, conseguiram localizar o suspeito, que estava em um terreno baldio, ali nas proximidades. Diante dos fatos, então, Raisson acabou detido e reconhecido pela vítima. Diante dos fatos, então, o suspeito foi encaminhado aqui para a central de flagrantes de Porto Velho, onde foi atuado no crime de roubo à pessoa. O celular não foi localizado. As imagens são de Osinaldo Lencar, John Silvoro, plantão de polícia. O retrato da realidade, Serra Tox. O Toro Velho da Terra Osinaldo Lencar Obrigado.